Olá, seja muito bem-vindo ao Game Vessel. Eu sou o Lalute, e depois de um bom tempo, estarei falando nesse vídeo sobre Guilty Gear Strive. Então, para o desgosto de alguns e a alegria de outros, Arc System Works revelou que o Sin Kiski é o próximo personagem DLC do Guilty Gear Strive. Eu me incluo no grupo do desgosto, onde está o meu Slayer System. Para os fãs que estavam aguardando a chegada de um novo personagem Guilty Gear Strive, temos Sin Kiski, chegando pronto para aterrissar nas partidas e vencer qualquer oponente em seu caminho. Para quem não conhece ele, ele é filho de Kai Kiski e Dizzy. Como Dizzy é meio guia, faz com que ele seja um quarto guia. Kai o confiou a Soul quando criança para evitar a tensão indesejada devido a sua incrível taxa de crescimento causada por seu sangue guia. Apesar de sua aparência, ele ainda não tem nem 10 anos, e ainda é bastante imaturo mentalmente. Ele é otimista e não pensa muito sobre as coisas. Ele poderia ser chamado de ingênuo na pior das hipóteses, e de inocente na melhor delas. Seu pensamento é simplista, no entanto, isso pode levar a um avanço na resolução de diversas situações às vezes. Ah, uma curiosidade. Sua arma é uma bandeira. Ele certa vez pediu a Soul uma arma e perguntou se ele poderia empunhar a Fire Steel, e exigiu que ele lhe desse uma arma. Então, de maneira irônica, Soul disse para ele agitar uma bandeira ou algo assim. Sin, ironicamente, Sin interpretou isso literalmente e adquiriu uma bandeira de guerra como sua arma principal. Sin está de volta com seu bastão, e os movimentos estão ainda melhores do que na versão do Guilty Gear Revelator 2. De acordo com a primeira demonstração, balancear a estamina do Sin enquanto comba ataques de punição parece ser o melhor caminho para utilizar o personagem. O passe atual do Guilty Gear Strive contará com quatro personagens, sendo o Bridget a primeira personagem adicional já disponibilizada. Em seguida, o Sin Kiske está marcado para o lançamento no dia 24 de novembro com outros dois personagens e novos estágios que estão a caminho para o jogo. Agora me conta, você comprou a Season Pass 2 do Guilty Gear Strive? Pretende jogar com o Sin? Ou você esperava outro personagem? Sinceramente, eu estava esperando o Slayer, mas a Arc System Works que já vem me trolando há algum tempo. Bom, tem uma super dica para você que tem canal aqui no YouTube e quer dar aquela alavancada nele e sair do limbo. O link está na descrição e comentário fixado. Já se inscreva no canal se você não for inscrito, nos dê essa força, deixe um like e no mais, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!